Fala galera, aqui é o Bernardo Aqui é a Laura E nós somos o Pleibense Hoje a gente vai te convidar a fazer essa coreografia que tem um foco em carne Então a gente te prepara pra queimar bastante as gordurinhas que te incomodam Sabe aquelas gordurinhas aqui? Daqui, aquela que fica apenas blue Então essa daí a gente vai buscar queimar hoje, tá certo? Inclusive a gente te desafia a repetir elas três vezes Então a gente tem certeza aqui ó, elas foram prontas Então pra lá nós não vamos mudar mais, tá bom? Então aumenta esse som e bora queimar gordurinha Fala galera, aqui é o Bernardo Fala galera, aqui é o Bernardo E aí 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é 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 o Com aulas completas de cardio Pra você nem precisar ir na academia Fazer, por exemplo, na sala da sua casa No cantinho ali do seu quarto No intervalo do seu trabalho Super rápida E que vai te trazer resultado ainda pra esse verão Se você quer aulas completas Programas completos Desafios completos Eu e a Laura temos um super convite pra te fazer Clicando agora mesmo aqui no link abaixo No link da descrição do primeiro link Isso mesmo, você vai ter 7 dias Pra experimentar todos os nossos Programas completos, todos os nossos desafios E entender E se adaptar daqui a pouco Por que não? E se desafiar Junto com a gente pra ter resultado ainda Pra esse verão, então aproveita, não perde tempo Clica agora mesmo e acesse Todos os nossos programas É isso aí, aproveita, clica E conhece se você ainda não Ah, então tem vários slides também, né? Inclusive tem os slides de segunda-feira Então bora começar Também gostaria de te pedir um favorzão Que vai nos ajudar muito Clica no like desse vídeo Se você gostou dessa coreografia Se inscreve no nosso canal E ativa o sininho Para você estar sem conhecimento Nos nossos novos conteúdos, tá bom? Esperamos vocês E os nossos programas completos, né? Até porque 7 dias pra experimentar Poder fazer desafio Emagrecer ainda tudo no verão Sem precisar sair de casa Não é todo dia Então aproveita, não tá de tempo Ah, uma coisa legal Vou até trazer mais uma coisa Porque quem tá aqui até agora Vai aguentar mais uma informação E na verdade é um benefício Já tem mais de 3 mil aulas completas Quase 20 modalidades diferentes Pode assistir pelo celular Pelo tablet Pelo computador Pela tua Smart TV Pelo celular, inclusive sem internet Então realmente não tem mais desculpa Clica agora mesmo No primeiro link E tenha resultado de verdade Vem com o coração de vocês E até o próximo vídeo